Uma hora e trinta e dois minutos, você confere então o quadro Qual é a Boa? Vânia Merigo. A farra do boi é tema à disposição da artista plástica Norma Martins Tavares. Vem aqui, minha querida. Vamos lá, Qual é a Boa? Os meus quadros, eles na realidade são baseados em fatos reais. Lá, um ou outro é imaginário, né? Mas assim, é o sofrimento do vestido ali. Porque ele mostra o sofrimento do animal desde a hora que eles começam a farra até o martírio, a morte do animal. Eu sempre via farra de boi, falando de farra de boi, aquela coisa toda. Eu disse, não, eu vou fazer um boi voando, vou deixar todo mundo chupando no dedo. Um boi voando? Um boi voando. Cadê o boi voando? Por quê? Liberdade do boi? Liberdade do boi, né? Onde ele teria liberdade, né? Vindo ao interior para pedir ao deputado, para ser nosso protetor. Façam cumprir as leis e nos dar mais atenção. Garanto que as crianças ouvirão nosso clamor. O versinho é o seguinte, eu faço o quadro, aí eu estou tomando café de manhã, eu olho para o quadro, aí ele vem na cabeça logo. Vem na hora do café da manhã? Geralmente é na hora do café da manhã. Nossa, de manhã não sou ninguém. É, vem essa inspiração. Sempre, mas muito cedo. Todo quadro tem um versinho? Todo quadro tem um versinho. A exposição acontece na Casa da Cultura, no Centro Histórico em São José. Eu só faço a exposição por quê? Porque é uma maneira de eu ajudar a combater essas atrocidades que fazem com os animais. O boi é um animal que sofre muito, ele é um animal grande, é um animal que tu vê que tu não pode levar pra casa, não pode. Ele é um animal carente. Ele é um bicho lindo, né? Ele é muito lindo. Onde está o boi chamado Wally? Wally, cadê você? Aqui, achei. Todo quadro que eu faço, eu gosto de botar um boizinho em algum cantinho e vai achar um boi. As imagens passam várias sensações, ao mesmo tempo de alegria, em função das cores e de tristeza, pela forma que é mostrado o sofrimento do boi. E os quadros são coloridos, mostram o sofrimento do bichinho e tudo, mas são coloridos. Sua obra é uma forma de conscientização. Venha conferir. Qual é a boa de hoje? Adorei. Obrigada, dona Norma. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.